Olá, eu vou ensinar a fazer mini cabides para você usar em lembrancinhas, como esta, que eu já ensinei. Você pode escolher o arame que desejar, o arame dourado, prateado ou revestido. Este é revestido na cor branca. Com alicate de corte, eu vou cortar cerca de 24 cm de arame. E com uma caneta ou com cabo de pincel, modele o arame. Você pode tirar medida a partir da roupa. Vai amassando para fazer o formato. E com alicate de bico, eu vou enrolar a pontinha. Aqui está o cabide pronto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Inscreva-se no meu canal. Acompanhe também o meu blog. www.artesanatobacalate.com.br Obrigada e até mais. Olá! Hoje eu vou ensinar a fazer uma lembrancinha de 15 anos. Eu coloquei a cola quente. E vou colocar bem na altura do peito. Aqui está a lembrancinha pronta. Com o sagu embaixo.